Durante três dias, o passeio marítimo de Algez acolheu mais uma edição do Alive. Com os concertos a terminarem este sábado, a organização já está a pensar em 2020. E neste último dia, surpreendeu o público com uma novidade. Os da Weasel vão regressar aos palcos e será no Alive. Temos um ano para preparar este concerto e vai ser um evento único. Vamos estar concentrados apenas e só no Alive, que foi de facto um convite irresistível. Nós vamos começar a ensaiar para a semana que vem e preparar o concerto. Ainda não está nada alinhado e ainda não pensamos se vamos ter convidados ou não. Os da Weasel, nos últimos anos, eram estas seis pessoas que aqui estão. E portanto, essas é que faziam sentido para o concerto. Não estou a excluir nada, quer dizer, agora se calhar destas ideias até à malta. Entre o público, a novidade foi recebida com muito sucesso. É uma banda costa. Adoro. É da minha infância. Adoro, estou com isso. Faz parte da nossa escolha musical desde que somos miúdas. Já o havíamos desde sempre. Portanto, é impossível. São músicas que toda a gente conhece. Principalmente valorizar a banda portuguesa. Acho que é importante nestes tipos de festivais. Nunca me deixes preciso de ti. O amor é uma loucura e tu precisas de vir. Em qualquer altura, em qualquer lugar. Sinto a tua presença até no meu olhar. A banda portuguesa, composta por Carlão, Virgul, DJ, DJ Glu, Quaresma e Guilherme Silva, terminou em 2010. Mas este concerto, no dia 11 de julho de 2020, não representa, no entanto, o regresso da banda ao ativo. Momentos antes deste anúncio inesperado, o promotor Álvaro Covões afirmou que este sábado os bilhetes também esgotaram, apesar de ser notório em comparação com anos anteriores, uma menor afluência do público. Mantivemos o mesmo número de bilhetes vendidos nos estrangeiros, 16 mil. Portanto, passámos as 80 nacionalidades. Continuamos a ser um festival eclético, mundial, onde vem gente de todo o mundo. Da parte do município de Oeiras, podem ter a certeza que vamos fazer tudo para continuar a ter o Nós Alive, com a qualidade que tivemos até agora e que os próximos 4 anos estão garantidos. Tom York, Gavin James, Grace Jones ou Georgia Smith foram alguns dos artistas que atuaram durante esta edição de 2019. O Oeiras regressa a 9, 10 e 11 de julho de 2020 e para já ainda só tem a banda portuguesa confirmada. O oeiras regressa a 9, 10 e 11 de julho de 2020 e para já ainda só tem a banda portuguesa confirmada. O que é isso?